Se você está assistindo a esse vídeo, é porque a nossa assessoria jurídica entendeu que o outro vídeo não poderia ser exibido. Ou seja, ele é uma espécie de proibidão. Aí depois das eleições eu mostro o proibidão pra vocês, porque senão eu acabo preso. E ninguém aqui tá afim de me ver preso. Quer dizer, eu sei que alguns até estão, mas eu não quero. Bom, vamos lá. Ontem foi o Dia Internacional da Pizza. O mundo inteiro comemorou o Dia Internacional da Pizza. E nós, brasileiros, paraibanos, temos muito o que comemorar nesse dia. Nós tivemos o caso do Cuiar, que virou pizza. Tivemos o caso do Gari Bebê, que virou pizza. Tivemos o escândalo da carne, dos materiais de limpeza, do alho, que virou pizza. Nós tivemos o escândalo dos livros. Esse saiu, inclusive, na revista Época. Uma pizza nacional, uma pizza grande, também virou pizza. O caso da merenda, que saiu no Fantástico. É uma pizza prim, prim, uma pizza global. Tivemos o caso das ambulâncias, que também virou pizza. Tivemos o caso Maranata, que virou pizza também. Tivemos o escândalo da educação, denunciado há pouco pelo ex-deputado Gilvan Freire. E agora nós temos uma pizza de lagosta. Então, se você quer realmente comemorar a Semana da Pizza, como estão chamando em São Paulo, comemora assim, para de comer pizza no domingo e faz alguma coisa pelo teu país, pensa direitinho, porque urna não é perigo, não. E também não é pizza, não.